Olá, meus amores! Bom, o tutorial de hoje é meio que um desafio pra mim. O meu lookinho aí já pra combinar e a gente vai trabalhar com os lápis coloridos da linha Tie Dylos, de Dylos, né? Como o nome já diz. E eu vou começar o quê? Criando uma linha, vai ser um degradê de cores acima do meu côncavo. Então, assim, eu quero que quando eu esteja com os olhos abertos as pessoas consigam ver a maquiagem. Então, eu vou desenhar isso pra cima da minha linha do côncavo. Eu começo com azul, depois passo pro amarelo, laranja, verde e assim por diante. Eu vou criando esse degradê e, gente, é muito difícil ter uma mão firme. O lápis, ele é bem pigmentado, mas ele tem uma pontinha grossa, né? Então, é difícil você desenhar uma linha fina com o lápis, né? Eu falei que eu comecei com azul, é pessoa da autônica, né? Eu comecei com verde, amarelo, laranja, azul, rosinha mais claro e um pink no final. Então, esse é o degradê de cores que eu usei pra criar essa linha aí bem em cima do meu côncavo. E eu vou, aos poucos, desenhando. Eu venho, como eu não consigo fazer uma linha grossa, eu vim com o corretivo depois meio que acertando a linha, sabe? Pra deixar ela mais fininha, mais precisa. O mais próximo possível de uma linha fina aí, porque a gente quer fazer como se fosse uma maquiagem geométrica, minimalista, que é uma coisa que tá super em alta. E, gente, é difícil. Não estou falando isso pra vocês não tentar, muito pelo contrário. Tentem e depois me digam. Com o pincelzinho, eu vim passando por cima desses lápis, meio que pra... Não é nem celular, mas meio que pra criar o degradê e finalizar esse degradê, né? Pra que uma cor tivesse continuação em cima da outra e ficar um degradê bonito. A mesma coisa eu vou fazer no cantinho do olho. Como se fosse o puxadinho do delineado gatinho, eu vou fazer isso no cantinho do olho. Puxando esse rabinho, não vou fechar. É só uma linha, gente, que eu tô traçando, criando na mesma sequência de cores de degradê, gente. Eu tô rouca, tá? De tanto gravar áudio, essas coisas. Então, eu segui a mesma linha de cores. Eu vou fazer a mesma coisa com o corretivo. Como ficou muito grosso, eu venho com o corretivo corrigindo isso e deixando a linha fininha pra ficar uma linha delicada. Essa é uma maquiagem mais delicada, que remete uma coisa mais de ilusão. Vou fazer outra linha. Gente, a Paula ficou louca de vez. Nunca usaria essa maquiagem. Mas, gente, esse que é o legal da maquiagem. Você criar, fazer coisas diferentes e não ficar preso na mesmice. E maquiagem não existe só um tipo de maquiagem. Não é só aquela maquiagem de bonita, sabe? Maquiagem, eu acho que tem muito a ver com criatividade. Tem muito a ver com personalidade. E eu criei uma linha, então, ali seguindo o formato do olho, do cantinho da lágrima, subindo em direção à sobrancelha, mais arredondado. Vim aí, tirando as marcações da minha pálpebra e selei ela. Máscara de cílios, vamos passar muita, mas muita máscara de cílios. Trabalha bastante com essa máscara de cílios, que a gente não vai colar cílios postiços hoje, pra não esconder essa maquiagem. Como os traços são bem finos e delicados, eu optei por não colar os cílios, porque os meus cílios são todos imensos, gente. Então, ia esconder tudo isso. E pra boca, como eu estava nessa vibe do delicado, usei esse gloss da Miss Lari, que ele dá, gente, uma pinicadinha na boca e ele faz você ficar com um bocão assim, sabe? Ele tem esse tonzinho de vermelho, fica bem natural, mas dá aquele efeito de bocão. Muito bom, gente, esse gloss. E a maquiagem ficou assim, gente. Uma maquiagem mais ao natural, com pontos aí diferentes do que eu tenho trazido pra vocês, mas é uma proposta pra que vocês tentem, pra quem gosta de coisas diferentes, tente aí na casa de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, comente aqui embaixo, se inscreva no canal. Um beijo enorme e até amanhã. E aí Tchau, tchau.